O primeiro Encontro Nacional de Engenharia Civil fez parte das atividades do Centro de Tecnologia em maio. O Enec promoveu a troca de informações e experiências entre as diversas áreas da Engenharia Civil. Sem dúvida, o Enec só vem acrescentar para o pessoal da Engenharia Civil aqui da UFSM por ter tomado toda a iniciativa de organizar um evento nessa proporção, um evento que abrange o pessoal do Nordeste, o pessoal do Norte, Manaus, Maranhão, todo esse pessoal, com o principal objetivo, a nossa principal intenção é tentar promover uma integração cada vez melhor dos cursos de Engenharia do Brasil, criar uma identidade forte para a gente ter uma representatividade maior na busca dos nossos objetivos perante a sociedade. Perto de 1.100 pessoas de 86 universidades participaram do primeiro Enec. No Enec a gente vê muitas coisas que estão acontecendo atualmente na Engenharia Civil que na faculdade muitas vezes os professores não abordam. Então aqui com vários seminários e palestras a gente consegue aprender tudo, ver muitos assuntos que a gente não complementa, é um complemento para a nossa vida acadêmica. E como é que está sendo essa experiência? Você está gostando? Cara, está legal, a gente veio de Caxias do Sul, viajando, conhecendo muita gente, fazendo as festas da Enec aí, as palestras, está sendo bem legal. Então, é uma experiência que a gente tem contato com pessoas do curso de todo o Brasil e fora isso a gente vê as amplas possibilidades em todos os campos de Engenharia Civil, né? Ah, estou adorando conhecer gente do Brasil inteiro, principalmente a gente que é de longe, né? Muito bacana. E fora a organização, que foi muito bacana isso. Além de pessoas de todo o Brasil, também vieram para o Enec pessoas de fora do nosso país. Estamos aqui com Carlos Rieve, da Universidade Nacional de Itapua, de Encarnacion no Paraguai. Carlos, qual a importância do Enec para a tua vida acadêmica? Para mim a vida acadêmica é muito importante, já que nós venimos de uma cidade onde a atividade laboral, tanto a engenharia civil, tem muita implicância no meio ambiente, coisas assim, que nós aqui venimos a ver com outros olhos. Ou seja, como que o Brasil está mais adelante do que é a nossa vida laboral, profissional, né? E nós aqui vemos coisas muito mais adelantadas. Capaz que se nós seguiéramos estando aliás nada mais, tardaria mais tempo em aprender isso, né? Mas na parte acadêmica, nós aqui venimos a conhecer coisas novas, novidades, as tecnologias novas que vamos utilizar já como profissional na vida laboral, né? O Enec pretende ser anual e itinerante. Em 2013, o evento vai acontecer em Santa Catarina. Pelo que se viu na UFSM, o Enec tem tudo para se consolidar e se tornar data marcada no calendário dos estudantes de engenharia. A ciclovia do campus e o Cepetro foram as novidades na estrutura da UFSM ainda em maio. Pedalar faz bem para a saúde e contribui para desafogar o trânsito. Além, é claro, de diminuir a poluição. Foi pensando nisso que a Pró-Reitoria de Infraestrutura da UFSM teve como iniciativa a construção de uma ciclovia. A pista para ciclistas inicia na rótula da faixa nova de Camobi e vai até o arco da universidade. Foi muito bom eles terem aberto esse caminho agora. Ficou ótimo mesmo. Estava precisando mesmo para caminhar, para ciclistas. Antes eu fazia outro percurso, mas agora estou fazendo por aqui. Ficou bom agora, né? Mais seguro, mais tranquilo. É legal, né? Tem um bom espaço. Antes a gente tinha que andar aqui na rua, com os carros passando. Você tem que desviar dos carros. E o Pró-Reitor Valmir Brondani diz que vem mais novidades por aí. Nós só conseguimos com o DENIT fazê-lo desde o nosso pórtico até o trevo da 287. E nós queríamos até a RS-509. Nós estamos agora, convencemos o nosso reitor, e ele está autorizando, nós vamos continuar com a ciclovia até a RS-509. Estiveram presentes na cerimônia representantes da Petrobras, da Fapergis e alunos e professores do Centro de Ciências Naturais e Exatas. Um investimento aproximado em 5 milhões de reais, que vai beneficiar também a região. Nós tínhamos um curso de química com uma extrema capacidade, conceito máximo na CAPES, em termos de pós-graduação, e não conseguíamos entrar na rede de pesquisa em petróleo e gás da Petrobras. Então, poder participar, ter esse espaço de presença aqui é extremamente importante, vai caracterizar muito melhor os recursos humanos formados aqui, e vai ainda, já gerou um curso que vai gerar profissionais na área de petróleo e gás. Então, nós precisamos agora que os investidores venham aqui, tragam os seus problemas, para que nós possamos efetivamente resolvê-los e transferir de forma rápida para a sociedade o conhecimento que é gerado aqui. São dois andares com diversos laboratórios, salas de triagem, estoque e amostras, um setor de informática e um auditório. O Centro de Estudos em Petróleo vai dar mais oportunidade aos estudantes fazerem suas pesquisas e ampliar os trabalhos desenvolvidos desde 2004 entre a Petrobras e a UFSM. O Grupo de Pesquisa Laboratório de Análises Químicas Industriais e Ambientais, o LACIA, é o principal responsável pela conquista dessa unidade de pesquisa na instituição. Nós tivemos já mais de cinco convênios com a Petrobras, alguns de grande porte, e um deles, o maior, é o que resultou então na construção do Centro de Estudos em Petróleo, o CEPETRO, que hoje está sendo inaugurado, e que conta com pelo menos dois milhões e meio de investimentos somente em equipamentos. A experiência no uso de energias alternativas, como o ultrassom e o microondas, torna a UFSM um polo importante de pesquisa na área do petróleo. O CEPETRO já tem cerca de dez anos de trabalho conjunto com a Petrobras em áreas correlatas de caracterização, e nesse processo de caracterização, o uso de microondas é um dos meios utilizados para decompor amostras. Então, eles já tinham conhecimento dos princípios básicos da utilização das microondas. Por isso, estender esse conhecimento ao processamento de petróleo foi um passo, foi muito rápido. O CEPETRO vai possibilitar que outros cursos trabalhem em conjunto nos laboratórios. Este convênio com a Petrobras se consolida como o maior investimento privado da UFSM. O mês de maio ainda contou com as eleições para o DCE e a Feira do Livro de Santa Maria. As eleições aconteceram no dia 9 de maio, e os estudantes foram às urnas para escolher a próxima gestão do DCE da UFSM. Agora que está bem em voga a questão das formaturas e as questões de sempre, né? A acessibilidade, a questão das passagens de ônibus, também a questão dos movimentos dentro da universidade, e especialmente da representatividade dos estudantes também. Eu espero que cumprem, no mínimo, algumas das coisas que estão escritas na proposta deles. Eu acho fundamental a questão do campus de Silveira Martins, que eles não têm RU, isso é um absurdo não ter RU. E isso é a proposta das duas chapas com relação a isso. No total, foram 3.744 votos, sendo 87 entre brancos e nulos, nos quatro campi da universidade, Santa Maria, Silveira Martins, Frederico Westphalen e Palmeira das Missões. E quem levou a melhor nessa disputa foi a chapa 1, Vozes em Movimento, com 55% dos votos válidos. As obras lançadas abordam temáticas que envolvem cultura, educação, história, arte e, principalmente, assuntos da atualidade. É o caso do livro Na Batida da Concha, um trabalho na área das ciências sociais, que trata da homossexualidade. Esse trabalho começou quando eu ainda era estudante na Universidade Federal de Santa Maria, do curso em ciências sociais, e eu concluí apenas no ano de 2010, já como professor lá em Mato Grosso do Sul. Então, a gente discute aqui uma série de temas, entre os quais as homossexualidades masculinas, as identidades regionais e os processos rituais. Então, tomando, de alguma forma, a própria homossexualidade como um ritual, de um grupo de jovens, de informantes, aqui de Santa Maria. Outra obra lançada foi Narrativas Brasileiras Contemporâneas em Foco, resultado de uma pesquisa feita por vários autores. Essa obra é resultado de um projeto de pesquisa que durou uns três anos. São vários autores, e a gente aborda os autores ficcionistas contemporâneos premiados com o Jabuti. Ele é um livro que é, inicialmente, o resultado de um projeto de pesquisa que eu propus, e depois outros professores se agregaram. Ele é um livro interdisciplinar, são diferentes olhares para as narrativas contemporâneas. O livro Palmas para o Quilombo é um resgate da etnia negra e seus aspectos culturais. Representa um projeto de pesquisa sobre a regularização de terras fundiárias em comunidades quilombolas. Tratamos, basicamente, de tentar, numa primeira etapa, num convênio com o Inca, tentar fazer parte de um projeto de regularização fundiária de terra quilombola, que foi previsto na Constituição Federal de 1988. Então, o livro é o resultado desse projeto que coordenamos, César e eu, desse convênio com o Inca. O resultado é o livro, que é, basicamente, também o mesmo relatório antropológico, histórico e da cadeia dominial. Uma das vantagens da editora UFSM de lançar os livros durante a feira é de atrair novos escritores. Porque nós sabemos que Santa Maria tem um potencial muito grande e a gente tem que publicizar isso para que novos apareçam. A segunda Profitex recebeu mais de 20 mil visitantes no Centro de Eventos da UFSM. A segunda amostra de profissões, tecnologia, cultura e serviços, a Profitex, aconteceu entre os dias 24 e 26 de maio de 2012, no Centro de Eventos da UFSM, e foi uma oportunidade para os jovens escolherem seu futuro profissional. No evento, aconteceu a amostra de cursos e profissões, onde o público podia conhecer os cursos de graduação da instituição, além das especificidades de cada um no mercado de trabalho. Também teve o espaço destinado à ciência, tecnologia e informação, onde foram apresentados cursos e projetos especiais desenvolvidos na UFSM. O público que esteve presente também pôde acompanhar intervenções artísticas desenvolvidas na amostra cultural, com apresentações de teatro, música, danças e artes visuais. Música Música